Música Pra sempre seremos o Senhor Você já parou pra pensar isso? Pra sempre Pra sempre não tem fim Não tem ponto final Nem é ótimo ter ponto final na tua vida Porque é pra eternidade Aleluia 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 Meu salvador Sempre, sempre, sempre Meu salvador Meu salvador Meu salvador Se, sempre, 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 como abrir a mão Meu servil Se, sempre, sempre, simply, sempre, eu vou tomar Não vivo mais pra mim mesmo Só vivo e pra viver por ti Jesus Meu salvador Se reivindicado Meu libertário Se reivindicado Se reivindicado Meu salvador Meu salvador Se reivindicado Se reivindicado Se reivindicado Se reivindicado Se reivindicado Se reivindicado Eu te amarei Todo coração Eu te adorarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei Todo coração Eu te amarei 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 Meu liberdo Certê tá-lhe Se reivindicado Meu salvador Meu salvador Meu salvador Eu sempre te abençoo Meu lhe seda Eu sempre te abençoo Eu te abençoo Todo coração Deus adorarei Levando minha mão Tu me entregarei Sacrifício tido É do meu prazer Atrás do meu viver Eu sempre te abençoo Todo coração Deus adorarei Levando minha mão Tu me entregarei Cumprimento É do meu prazer Aleluia É do meu prazer Aleluia Mas, por isso Eu sempre te abençoo Eu sempre te abençoo Eu sempre te abençoo entre겠습니다 Amém.